Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos amores. É, vou começar um vídeo aqui, gente, com vocês. Não sei o que vai dar, né? Se eu vou dar com a configuração horrível, gente. Mas eu vou tentar gravar um videozinho da tarde aqui com vocês. O que eu vou fazendo aqui, eu vou gravar aqui pra vocês. É isso. Gente, eu lavei meu cabelo de manhã, finalizei meu cabelo ao contato. Pra rua, quando voltei, eu voltava desse jeito. Ai, ai, ai. Minha sobrancelha, mas não gravei. Resolvi gravar agora, gente. Eu vou fazer um bolo aqui. Um, não, dois. Pro café, né, da noite. Vou gravar pra vocês. Pra começar o vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva, gente, no canal, não fique anônimo. Se inscreva pra me ajudar. E ativa o sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo aqui. E quem não assistiu os meus vídeos, assistam aí, gente. Vai me ajudar com minhas horas, por favor, gente. É isso. Bora pra mais um vídeo. Aqui pra cozinha, gente. Vou pegar aqui a massa de bolo que eu comprei, né. Pra fazer o bolo. Comprei sempre, né, do Nabeto, né. Porque a farinha aqui, eu confio muito. O bolo fica muito legal com essa farinha, gente. Do Nabeto, eu comprei. Chocolate, como sempre. Nós amamos chocolate e coco. E aí, gente, eu não tô afim de tá lavando forma. Porque, assim, a forma fica muito tempo guardada, tem que lavar. E aí, eu tô com uma aqui que tá lavadinha. Que eu fiz bolo, né, por esses dias. Então, eu vou dar pra passar uma água a mais, essa coisa rápida, né. Eu vou dar uma forma só. E aí, eu vou fazer o quê? Nunca fiz isso, mas eu vou fazer, gente. Vou fazer um lado da forma, eu vou fazer de um bolo. E o outro lado da forma, eu vou fazer de outro. Vamos ver se vai dar certo, vai dar merda, né. Fazer a massa um pouco mais durinha. Homogênea, né. Pra não... Não ultrapassar a outra parte. É isso. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Não ultrapassar a outra parte. 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 E aí, eu vou fazer de outro lado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, gente, coloquei a massa do bolo, né, o bolo de coco eu coloquei assim, e eu vou colocar de chocolate aqui agora. Gente, tudo no improviso. Vamos ver se isso vai dar certo. Agora eu vou colocar aqui, gente, não tem como mostrar a vocês, porque eu não tenho que ter pé, né, é uma luta pra gravar. Aí depois que eu colocar a massa aqui, eu venho pra mostrar a vocês. Então, gente, ficou assim, ó, mesclado. Uma parte branca, uma parte escura. Com o acílio da colher, eu fui preenchendo os lados. Assim como eu tava falando, uma pausa aqui, né, pra trocar a roupa mijada da criança. Assim, gente, aqui, ó. Ficou assim, agora eu vou botar lá no forno, né, pra ver se dá certo. Tomara que dê. Então, gente, já coloquei lá o bolo pra assar. Torçam por mim pra dar certo. E, gente, eu vou mostrar aqui a vocês, que eu lavei muita roupa hoje de manhã. Mas não tava com ânimo de gravar e também com o celular pichone desse jeito. Aí desanima mesmo. Vou mostrar aqui a vocês. Gente, olha o tanto de roupa que eu lavei hoje na mão. Olha. Um giro de 350 graus. Completo. De lençol a roupas. E tá assim minha área, gente. Uma bagunça. Deixa aqui, gente, a porta. É de levar. Aí fica bagunçando o final. Eu tô querendo arrumar aqui as gavetas da roupa dele. Tá uma bagunça. Eu saí, gente, semana, né? Eu fui resolver os assuntos de Levi e outros assuntos meus. E aí, pegando roupa e bagunçando. A minha roupa eu arrumei hoje de manhã. Vou mostrar aqui a vocês como é que tá. E a de levitar um bagunçinho. Então eu vou arrumar aqui junto com vocês. Tô achando minha câmera embaçada, gente. Mas vai ter que ir assim mesmo. Pra matar uma bagunça, porque a Levi tava do fundo, gente. A opção da minha cama. E, gente, aqui... Deixa eu mostrar pra vocês, né? Que eu arrumei de manhã e já tá bagunçado. Já tirei roupa do lugar, porque eu fui pra rua. É assim, gente. Quando eu vou pra rua, dá um desespero pra achar uma roupa pra vestir. Aí eu bagunço tudo. Gente, as roupas de Levi. Tá assim, ó. Jogado, bagunçado. São duas gavetas. O catamento, assim, ó. Aí eu vou tirar aqui pra arrumar. E aí, gente. E aí, gente. O catamento, bagunçado. Tchau. 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 Então, gente, dobrei, né, coloquei assim quatro partes aqui, aqui também dobrei, tem quatro partes, aqui tem umas cuecas, as cuecas dele, aqui tem umas coisas aleatórias, eu vou ter esse saco da Shen, é isso, gente, eu vou colocar ali no lugar. Tchau. Mãe, 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 apanhei, não quero mais, 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 não quero mais. Estou ficando bom. Bom, apanhei ali, eu sou um novo novo novo, vou sair ali. Eu quero mais. Eu vou dar uma dor. Eu vou dar uma dor. Mãe, mãe... Aham! Aham! Oi! 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 Aham! Oi! Ehh! Música Não vou dar não Não Misericórdia Música 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 É uma luta para cortar a unha Tem vezes que ele deixa e tem vezes que ele está nervoso Ele não deixa Tem que cortar né Senão ele até se machuca né Agora tá querendo que eu dei a lixa e o alicate a ele Só que eu não vou fazer isso Porque eu sei que ele vai se machucar Música Difícil É Gente minhas bagunças ainda tá aqui fora Agora eu vou aguardar aqui o bolo ficar pronto para mostrar a vocês Enquanto isso eu vou Retovar um pouco É um calor danado aqui Mexi um pouco aqui no celular Vou levar o ventilador aqui ficar um pouco deitado E agite o bolo do forno Ficou assim ó A parte de coco ficou maior do que a de chocolate E a de chocolate estava maior do que a de coco Não entendi nada Mas Vai estar fofinho E deu nisso né Meu bolo mesclado Agora eu vou colocar Cobertura de chocolate que eu fiz Coloquei a cobertura gente Só piquei É É Um chocolatado Por cima Fiz um desenhozinho com um garfo Ficou assim gente Um velho corte Eu vou partir aqui o bolo Vou mostrar aqui a vocês como é que ficou Ficou assim gente Mesclado só uma parte e outra Era assim que eu queria que ficasse Tirei aqui ó Tirei aqui ó Do meio Para ver como é que estava Ficou assim Parece que está bom né Não sei se ficou bom Está quente e os pressuriar para experimentar E esse foi o vídeo meus amores Espero que vocês tenham gostado É gente Até a próxima Grande beijo Ficou assim